Nesta planilha temos aqui a produção semanal do pré-moldado. Observe que ele tem aqui todos os materiais, poderia ser até um insumo ou algo assim parecido. Caixa, grelas, lajota, meio fio. Aqui tem primeiro de junho, referente aqui, cada dia está ok? 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Aqui primeiramente eu quero saber o que? Uma média, beleza? Tranquilo? Vamos fazer uma média, já que ele está pedindo, né? Vou selecionar aqui, ó, essa primeira linha, fechar. Beleza? Achei a média, vou dar dois cliques, ó. Eu posso dar dois cliques, tá vendo? Que ele já vai automaticamente, ou eu posso chegar, aqui deletar e arrastar. Segurei e arrastei, fica a critério de cada um. Geralmente eu dou dois cliques porque anda mais rápido. Então, o que acontece? O que é que ele está pedindo aqui embaixo, ó. Se minha média, beleza? Aqui é o resultado das médias. Se a média for menor que 100, então tem que aparecer status muito fraca. Se menor que 160, então fraca. Menor que 200, razoável. E assim, no final, o último é maior que 300, excelente. Então, observe o primeiro passo, quando a gente vai fazer o si. Observe que aqui tem quantos critérios, ó. 6, né? Isso, ó, aqui ao lado. Então, eu já sei que só vou utilizar 5 si's. Primeiro a gente contabiliza o critério. Quantos critérios tiver, eu reduzo o si. Tá certo? Então, vamos lá. Começar com o si. Igual, se minha média, beleza? For menor que 100, ó, o teste lógico. Ponte vírgula. Então, vai ser o quê? Então, vai aparecer o nome, ó, muito fraca. Beleza? Ponte vírgula. Si, de novo, que já vou para lá e partir para o outro. Si, minha média, não é isso? For o quê agora, ó? Aqui do lado. Menor que 160. Então, vai aparecer qual o nome? Fraca. Fecho parênteses. Ponte vírgula. Já vamos para o outro si. Si, minha média, tá lá. For o quê, ó? For menor que 200. Então, vai aparecer o quê? Razoável. De vírgula. Se, minha média, for menor que 260. Então, vai aparecer o quê? Boa. Beleza? Se, minha média, tá ok? For menor que 300. Então, muito boa. Como vai ser depois de muito boa aqui, observe que só tem excelente. Então, depois de muito boa, já posso colocar o ponto e vírgula, ó. Porque se não for nenhuma, se não aparecer nem o nome desse aqui, entendeu? O status nenhum, só pode aparecer esse último. Então, coloquei o ponto e vírgula e já jogo logo o nome, sem precisar colocar o si. Então, vai ser excelente. Então, se não for nenhuma dessas aqui atrás, ó, observe. Então, só pode ser excelente. Certo? Aí, eu começo a fechar os parênteses. E observe que os parênteses, ó. Cada parênteses que eu colocar, ó. Ele me dá com a cor. Observe que esse vermelhinho é compatível com esse. Esse verdinho já é do verde. Observe que o roxo já é do roxo. O vermelho já é do vermelho. E o último, o preto, já é do final. E aí, eu dou enter. Observe aí, ó. Que, automaticamente, ele me deu o quê? A média, 238. 238 tá onde, ó. Não é menor que 260. Extrai entre 260 e 200. Então, vai ser o quê, ó. Boa. Aqui, agora, ó. Dou dois cliques. Como fizemos antes. Observe que aqui, ó. No comparativo, ó. Acima de tudo. Tudo que for acima de 300 é excelente. Não é excelente, tá vendo? Tranquilo? Déb работы. Seg Jornal. Ó. 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 Ó.